Pus o Porsche na garagem com essa minha cara preta Meu primeiro carro foi um Porsche, nega! Na LS um gajo gira no tucira do broseira Com uma hoe toda gira no tucira do broseira Quem é uma fira, nega gira no tucira do broseira Se não para um gajo gira no tucira do broseira Disseram que eu perdi o pouco de humildade que me restava Eu tomo a cagar isso pra mim são só palavras Eu lembro do tempo em que um gajo falava mas ninguém escutava Agora não vão escutar mesmo o barulho do motor parece que tá com raio Vocês sabem, I be balling, ficam todas na minha cola E o meu carro não é de um rapper, é de um jogador da bola Levo a Carla, levo a Ana, levo a Bela, levo a Núria Quando eu chego, bitches pensam que vão entrar no Fast & Furious Na LS a gente gira no tucira do broseira Eu pausada toda gira no tucira do broseira Quem matira, nega gira no tucira do broseira Olha pra mim convencida no tucira do broseira 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 Olha pra mim convencida no tucira do broseira Tchau, tchau.